Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e olha só, a gente sabe que o maior problema hoje do mercado das criptomoedas é justamente o governo, é justamente o estado, né, porque eles de fato estão lutando o máximo possível para que haja um bloqueio aí nesse avanço das criptomoedas. Eles sabem que eles não vão conseguir reverter tudo isso, eles sabem que eles não vão conseguir parar o Bitcoin, mas eles querem atrasar o máximo possível para que eles estejam preparados. Não é à toa que a CBDCs começaram a surgir justamente a partir de 2017, que foi o primeiro boom do Bitcoin. Com isso, a gente começou a ver aí as desculpas que o governo arranja, os governos pelo mundo todo arranjam para impedir que o Bitcoin avance, né. Por que a gente vai colocar uma nova lei? Ah, agora é por causa disso. Ah, agora é por causa daquilo, né. Bom, eu recentemente gravei um vídeo para vocês falando que a União Europeia já está regulamentando a coisa toda, os Estados Unidos, a gente viu aí várias leis em vários lugares. E agora, para completar essa lista, a Câmara dos Representantes do Texas aprovou um projeto de lei que exigiria as corretoras de criptomoedas mantivessem reservas em uma quantidade suficiente para cumprir todas as obrigações dos clientes. Isso ainda foi no dia 20 de abril, ó. E caso o projeto seja aprovado pelo Senado e receba assinatura do governador, entraria em vigor no dia 1º de setembro. O projeto introduz emendas ao Código Financeiro do Texas, especificamente na seção 160, e de acordo com as emendas, provedores de ativos digitais que atendam a mais de 500 clientes no Estado e tenham pelo menos 10 milhões em fundos de clientes, ficaram impedidos de misturar os fundos de clientes com qualquer outro tipo de capital operacional e de usar os fundos dos clientes para qualquer outras transações que não as transações originais exigidas pelos clientes, tá? E por que isso? A gente viu a corretora FTX quebrando. Por que que ela quebrou? Porque ela era um esquema para promover o Partido Democrata nos Estados Unidos. Então, o senhor SBF, né, o representante aí da corretora FTX, ele foi lá, chamou um monte de artistas, chamou um monte de pessoas importantes no mercado e falou o seguinte, olha gente, vamos ser representantes aí da nossa empresa e tudo mais. E daí, com isso, ele conseguiu muita gente, juntou muito dinheiro, pegou o dinheiro dos clientes, fez um esquema muito doido com uma outra empresa que ele criou. Então, essa empresa que ficava com a ex dele, conseguia dinheiro dos clientes para gerar juros para os clientes, né, então, o que que o SBF fazia? Ele criava uma moeda nova. Olha, ex-esposa, você me empresta dinheiro e eu te dou como garantia essa moeda que eu acabei de inventar aqui? Ah, claro, ele pegava esse dinheiro, usava para criar uma outra moeda. Criava essa outra moeda, chegava nela de novo. Oi, ex-esposa, eu criei uma outra moeda, você aceita isso daqui como garantia para eu pegar mais dinheiro emprestado limpo com você? Claro, ex-esposo, empresto sim, ele ficou fazendo esse ciclo, juntou o dinheiro dos clientes, meteu no pandu do Biden, né, de toda a sua galera, e promoveu aí a vitória dos democratas. Claro que ele não fez isso sozinho, claro que tem mais gente, mas o que aparece é a cara dele. E no fim das contas, esse esquema político deixou muita gente satisfeita. E a gente sabe que os bancos hoje fazem isso, né, os bancos eles têm de 10% a 30% no máximo do capital que era para ficar lá parado, eles têm dentro de suas contas bancárias. Por consequência, se houver uma corrida de saque, o banco quebra. Só que com as corretoras, uma corrida de saque consegue quebrar bem mais rápido. Então, Marcos, você está me dizendo que você é a favor dessa lei? Bom, primeiro, eu penso que essa lei, ela não deveria dizer que, primeiro, eu não acho que lei vai resolver nada, mas vamos, eu não posso aqui viver num mundo de utopias e apresentar só o melhor possível, né. É a mesma coisa que eu pegar uma pessoa cheia de problemas, que já cometeu um monte de erro em alguma área especificamente, e falar, ah, mas você não deveria ter feito isso, você deveria fazer isso aqui. Não, a gente tem que pegar os problemas que ela já arranjou, resolver os problemas dela, para então poder seguir adiante. Então, de mesmo jeito, a gente está inserindo nesse mundo, a gente está na Terra. Então, a gente tem que pegar os problemas e como a coisa toda já funciona e, de forma prática, resolver isso. E, do meu ponto de vista, eu acredito que, se houvesse alguma lei, se for para ter alguma lei em relação a isso, essa lei, primeiro, não deve funcionar só com as corretoras de criptomoedas, deve funcionar com todo mundo, todo mundo, inclusive banco, né. Então, e aí, como que os bancos ficam? Tem convenções internacionais, vai conflitar diretamente com isso. Só que, ainda assim, eu penso que as corretoras não devem ser proibidas de fazer isso, mas elas devem ser obrigadas a informar os seus clientes que fazem isso. É óbvio que o lugar de Bitcoin não é na corretora, o lugar de criptomoedas não é na corretora. Você deixa lá só aquela porcentagem que você vai operar. Mas, ainda assim, a gente sabe que muita gente vai deixar uma grana lá. E, o que eu acredito que deve ser feito é deixar bem claro. Nós, hoje, utilizamos o seu dinheiro para rodar por aí, para emprestar, para fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ah, não, nós não emprestamos o seu dinheiro para fazer não sei o que, não sei o que. Então, isso daí que deveria ficar claro para o cliente é, de fato, se o dinheiro dele está circulando por aí, se está circulando onde exatamente está circulando, ou se, de fato, ele está parado na corretora. O melhor dos cenários é esse. Então, eu acho válido essa história de prova de reserva? Eu até acho. Mas, cada um, principalmente trabalhando no mercado das criptomoedas, que tem que se cuidar, tem que guardar e tem que fazer da melhor maneira possível. Utilizar a carteira e tudo mais. Porém, tendo lei, eu acho que essa lei não deveria dizer o que a corretora faz ou deixa de fazer. Mas, apenas que ela seja transparente com aquilo que ela já faz. Se a opção dela for emprestar dinheiro, que ela empresta, mas deixa claro para os clientes. Olha, a gente, parte dos nossos fundos estão circulando por aí. Com isso, as próprias pessoas sabendo dessa informação, quem busca o conhecimento, ia no mínimo ficar mais esperto. E aquele que é trouxa, que sempre se ferra, vai continuar se ferrando do meu jeito. Por quê? Você não se ferra com a corretora de criptomoedas, você se ferra com uma pirâmide financeira louca por aí, com algum outro esquema mirabolante. Entende? Quem não pesquisa, quem não estuda, já tende a quebrar a cara normalmente. Então, deixa quem já ia quebrar a cara, quebrar a cara e quem estuda, tomar as melhores decisões possíveis. Isso, para mim, é o correto, tá certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Espero que o material tenha sido útil e até mais.